Olá pessoal, bem-vindos a Eva News World, eu sou a Eva e hoje trago-vos aqui a primeira parte de dois vídeos relacionados aqui como fazer aqui estas unhas. Querem saber como? É só continuar a ver o vídeo. E pronto pessoal, eu já alimei aqui as minhas unhas e agora aquilo que vocês vão precisar é... Eu vou usar aqui o verniz gel da Nature Nails, verniz gel cor, é o E50 que é o branco leitoso deles, é um recente. E vocês lembram-se estas três corzinhas de verão que eu vos mencionei nos vídeos anteriores, que é o E52, E53 e E54, tudo da Nails Divine. Eu tenho ele aqui já preparado para fazer aqui o desenho que eu vou fazer, ok? E também vão precisar de um finalizante, eu neste caso vou usar o meu favorito que é o que eu uso nas clientes em mim, que é o cintilante da Nails Divine, ok? Eu para fazer tipos como faço aqui no canal eu não costumo usar, porque é demasiado bom para estar a fazer isso. Vou usar também o pente em gel branco que é o P01. Ora, a primeira coisa que eu vou fazer, até porque eu já fiz aqui nas minhas unhas, eu vou fazer aqui as minhas rodelas. E vou fazer aqui nestas minhas duas unhas, na unha do meio e no anular. Ora, assim, eu vou mais ou menos escolher aonde é que eu quero, eu não tenho assim nenhuma ordem específica. Eu vou pôr duas camadinhas, têm é que ser muito fininhas. Eu estou a usar aqui um pincel para ter um controle maior sobre aquilo que estou a fazer, até porque eu vou precisar de fazer aqui um círculo. Não tem que estar perfeito, mas tem que ser um círculo. Porque eu vou fazer citrinos, limão, lima, ou pelo menos a imitar, e vou usar estas cores todas. Estão a ver? Eu vou catalisar isto aqui só 5 segundinhos, quando eu achar que está com o formato também que eu quero. Que é para certificar-me que a cor não sai do sítio. Estou de volta, já catalisei um bocadinho. E agora vou fazer outro, mas vou fazer aqui em baixo. Estão a ver? Podem fazer onde vocês quiserem, não vou fazer igual à minha mão esquerda. Eu gosto de fazer sempre a minha mão esquerda primeiro, para testar aquilo que eu quero. E agora, na próxima vez, vou pintar as minhas unhas desta cor que vocês estão a ver, porque eu adoro esta cor. É uma das minhas favoritas de verão, é assim, um turquesa. Ok? Estão a ver? E agora o que eu vou fazer é catalisar mais 10 segundinhos. Aliás, vou catalisar tudo até ao fim, porque eu vou dar uma segunda camada, antes de passar para a próxima cor. Ok? Estão a ver? Agora vou pôr aqui a segunda camadinha. Se vocês estiverem a ouvir barulho, é porque... Ah, tenho vizinhos na rua. Que se estão claramente a passar. Ok? Estão a ver? Este desenho é muito difícil, é mesmo só planear com alguma antecedência, coisa que eu... Por mais que às vezes tente fazer, nem sempre consigo. A verdade é essa. Eu estou a esticar bem estas camadas, porque eu não quero que dê demasiada grossura à minha unha. Ok? E agora vou catalisar esta segunda camada na totalidade. E vou fazer as outras cores. E agora vou fazer estas duas cores, as outras duas cores que estão aqui. Vou fazer aqui. E agora vou fazer as outras cores. Estão a ver? Eu vou trocar de cor no instante. Eu fiz... Fazia uma de cada vez, mas sinceramente... Eu quero ver se ponho aqui... As outras cores... Ui! Estou fora de câmera. As outras cores definidas também, onde é que elas vão parar? Porque assim até é mais fácil de pôr-los. Estão a ver? Isto, na verdade, é muito simples, pessoal. E acaba por ficar muito giro. Eu vou usar isto como base para segurar o meu dedo, porque... Estou a usar um pincel médio. Demasiado fino para isto não é preciso, mas usar o pincel que vinha com o próprio frasco também não me dava muito jeito, porque eu queria ter controle sobre onde é que estava a colocar o produto. Vou pôr a catalisar mais 5 minutos. Vou mudar de cor. Estou a usar sempre o mesmo pincel, mas tenho aqui uma compressa em bebida inclinófona onde eu tenho andado a mudar a cor. E vou usar aqui o amarelo outra vez, que é a cor que me falta por aqui, antes de eu catalisar. Estão a ver? Isto é para fazer mais ou menos círculos. Que acabam por ficar algumas delas cortadas ou metades. E agora vou catalisar antes de pôr uma segunda camadinha. E essa segunda camadinha eu já vou pôr fora de câmera. E cá estou eu. E cá estou eu aqui com o meu peitinho de gel. E aquilo que eu vou fazer agora é fazer a parte dentro dos chitrins, aquela parte branca. E eu vou, com um pincel pequenino, vou só molhar assim a pontinha. Ok? E vou começar por... Fazer aqui assim uma linha à volta. Estão a ver? Vou arredondar aqui os cantinhos. A melhor maneira de fazer isto é mesmo vocês usarem uma imagem de referência. E até podem pesquisar no Google, que vocês encontram várias. Até mesmo de unhas. Eu tenho que... Ok? Entre desenhar citrinos. Ó, aqui os gomos. Eu vou catalisar um bocadinho. Oi, não sei se vocês viram, mas eu vou estar... Isto é um bocadinho demorado, mas até se faz bem. Mais uma vez, desculpa pelo barulho. Mas é assim. Como vocês podem ver, fazer estes citrinos não é assim nada. Assim de muito complicado. Eu entre camadinhas, cataliso-me os segundinhos. Só mesmo para me certificar que isto não sai do sítio. Aliás, eu vou aproveitar e vou fazer já aqui esta. Estão a ver? Se ficar por momentos fora de câmera, é porque é muito difícil para mim, de ter a minha unha perto o suficiente para gravar para vocês. E agora, vou fazer aqui o centro. Sendo que neste lado eu vou marcar aqui assim uma pontinha, para eu saber onde é que isto... Eu vou tentar fazer a volta de seis gomos. Ok? Vamos ver se conseguem ver. Estou a fazer isto de um ângulo um bocado estranho, mas é porque... Até já fiz a geneira. Não é grave, mas fiz. Estão a ver ali aquela bocadito? Não é suposto existir. Prontinho. Eu agora estou só a arredondar aqui um bocadinho. Porque é suposto... Arredondar um bocadito. Para vocês olharem para qualquer desenho de citrinos... Vem logo isso. E vou catalisar mais um bocadito. Ok? Aqui vou corrigir porque claramente saltou. E agora vou fazer aqui, sendo que aqui bastam só três gominhos. Eu vou fazê-lo assim aqui. Arredondar, estão a ver? E vou catalisar assim, já. Eu passei... Oi! Está aqui o resultado final. Eu passei com o bloco. E agora vou colocar aqui as minhas duas camadinhas de branco leitoso. Eu vou colocar em todas as minhas unhas e nestas aqui também. Porquê? Porque eu não quero que fique assim tão... Quero que fique uma coisa ainda mais subtil na unha. E como vocês podem ver, com duas camadinhas fica muito mais subtil. Então eu vou colocar isso aqui em todas as minhas unhas. Uma camadinha. Eu adoro o branco leitoso. É uma cor muito bonita. E estou super contente que agora a Nelson Vine tenha em versão vernigel. Porque eles tinham em versão gel de cor, que eu também tenho. E também em versão de construção. Estão a ver? Fica muito bonito. Eu vou catalisar assim aqui um bocadinho. E vou colocar também a primeira camadinha na decor para vocês verem. E depois vou fazer fora de câmbio ao resto para vocês não estarem aqui a apanhar a seca. De me ver a colocar aqui a cor assim do nada, né? Eu estou a colocar camadas muito fininhas e é por isso é que esta unha não vai ficar de todo grossa. Até porque eu fiz o acrílico assim para vocês verem. Só estou a verificar que está tudo mesmo. E agora sim vou catalisá-las. E pronto pessoal, está aqui o resultado final. Já só me falta colocar aqui o meu óleo de cutículas para proteger aqui as minhas cutículas. que elas estão precisadas de um bocadinho da memória. Eu costumo massajar nelas, mas agora para o vídeo não vou fazer isso. Ok? E pronto. Eu já tinha saudades de ter as minhas unhas arranjadas. Há 3 meses que não tinha por causa da quarentena e porque acabei por fazer outras coisas. Mas eu acho que ficou mais bonito do que eu estava a pensar. Eu gosto muito de usar o leitoso em unhas. Fica sempre muito, muito giro. E vocês pessoal, o que é que vocês acharam? Gostaram? Não sejam por favor de, se vocês gostaram aqui deste design, de fazer like que é para o YouTube saber quais estão a gostar aqui dos vídeos. E também se puderem, subscrevam o canal e cliquem no sininho para estar sempre atentos as notificações com o que se passa aqui com os vídeos. Não sejam também de deixar um comentário com as vossas sugestões para vídeos e opiniões. Eu estou muito interessada em saber e leito sempre todos e responderei também sempre a todos. Não sejam também de me seguir nas redes sociais. Eu tenho página no Facebook e também tenho o Instagram com o mesmo nome Evan Hills World e que eu vou deixar na descrição para vocês facilmente lá clicarem e seguirem-me por lá. Mais uma vez pessoal, muito obrigada por verem. Beijinhos!